O que está fazendo aqui? É o mesmo que eu pergunto a você. Que diabos está fazendo na casa desse homem? Eu tive um problema com ele, mas isso não te interessa. Corre para aquela vadia da Sônia que veio aqui me insultar. Não vim falar dela, e sim do Tiago Pietro Santo. Não o conhece, não sabe no que está se metendo. O Tiago está me apoiando. Não é como você que outro dia me deixou em casa sem se importar com o que eu te dizia. E daí, para ele também vai dizer que precisa conhecer o amor em outros braços? Esse homem não vai se portar como um cavalheiro, não. Não me diga que você está com ciúme. Me preocupa que cometa outro erro, Rubi. Eu sei o que eu faço e eu sei o que me interessa. Mas não é suficiente. O dinheiro do Heitor para a sua ambição. Agora precisa trocá-lo por alguém com mais dinheiro ou o quê? Mas e depois? Vai passar de um homem para o outro? Como você atreve em me ofender assim? Eu sou uma senhora! Uma senhora que mesmo casada procurou uma forma de nos encontrarmos na praia a desejo. Naquela noite eu tinha bebido demais. E não sabe como eu me arrependo, porque em sã consciência eu nunca teria te beijado. Dizem que as crianças e os bêbados sempre falam a verdade. A verdade é que eu não sou e nem nunca vou ser amante de ninguém. Nem pelos milhões do Tiago. Nem por amor a você. Eu me casei com o Heitor para toda a vida. Porque com ele eu tenho o que eu sempre quis. Dinheiro, posição e um nome respeitável. Então não continue nessa casa. Rubi, quando você se casou com o Heitor, cometeu um erro que nós dois estamos pagando. Não cometa outro mais grave com o Tiago. Para de se meter na minha vida! Está pensando o quê? É triste. Está absurdo. Mas apesar de tudo, continuo me preocupando, Rubi. Se cuida. Não se deixe deslumbrar. E não faça com o Heitor o que fez comigo.